Ei, você está com um amigo meu na Espanha se divertindo e eu não estou. Isso é um crime, rapaz. Eu queria estar aí com vocês, mas você pode me fazer um favor? Dá um abraço apertado nesse cara aí do seu lado agora. Nem mais, esse abraço é meu, viu, tio? Estou morrendo de saudade de você. Que Deus abençoe, que proteja você em todos os seus caminhos, que lhe faça crescer, que lhe faça brilhar, se divertir, porque você tem que ser muito feliz, se divertir muito em tudo que você fizer, e que saiba sempre que você pode contar com alguém que te ama muito. Aliás, não, tem um monte de gente que ama você, mas aqui, aqui do lado, eu e minha família, somos sua família também. Conte muito, muito com a gente. Um cheiro, proteção e amor. Bora, meu diva! Beijo, Sal. Beijo, Claudinha. Beijo, diva. Muito obrigado pela mensagem. Isso é um especial para mim, eu sou muito fã, eu trato ela como diva. Então, grande beijo.